tá on, tá on, vamos de novo, fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá, vamos falar mais a respeito aí do futebol de pelotas, mas antes eu queria pedir pra você aqui se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar, espalhar pra todo mundo que a gente tá falando aqui do futebol de pelotas, ativa as notificações clicando no sininho, deixa o teu comentário que a gente vai aí buscando informações a respeito do teu comentário, tua pergunta, a gente vai apurar aí as informações. Bom, vamos falar a respeito aí do Grêmio Esportivo Brasil, né? O Chavante que eh iniciou aí a sua pré a sua pré-temporada, né? Visando, né? Disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe Rubro Negra que vai estrear daqui a vinte e quatro dias, né? Vinte e três dias diante da equipe do Londrina. O jogo que vai ser disputado no estádio Bento Freitas. Nessa primeira parte da pré-temporada, muitos trabalhos físicos, né? Trabalhos tem sido em alguns momentos em dois períodos e mais trabalhos físicos e o trabalho com bola, né? O trabalho técnico tático vai ser a partir da semana que vem. Bom, Brasil tá no mercado, tá buscando jogadores, as negativas e principalmente o valor alto, né? Que os jogadores têm cobrado aí para eh serem contratados pelo Grêmio Esporte Brasil tem assustado e muito a direção o Rubro Negra. Então, por isso que o Chavante nesse momento deu uma recuada, claro, não era a estratégia do técnico Cláudio Tencate dar essa recuada, né? Isso porque, né? Os jogadores, eles precisam eh já estar aqui o quanto mais rápido possível, porque alguns jogadores terão que passar pro processo é físico, né? Com a preparação física, entender o que que o o professor Walter Grasman quer deles e também entender o entrosamento com os jogadores, né? A não ser que o Brasil já tenha aí muitos jogadores acertados e nesse momento, né? Tem tirado o pé do freio, não tem anunciado até pra não atrapalhar negociações, que eu acho que é mais isso a política da da direção é Rubro Negra, né? Não anunciar as contratações e esperar o momento é certo que os jogadores já tiverem o contrato assinado, que aí lembra o que aconteceu que aquela vez com o Eliezer, né? O Eliezer chegou, tava acertado com o Brasil, tava pra vir pra cá no meio do caminho, apareceu Figueirense, fez uma proposta pra ele, ele acabou indo lá para o Figueirense. Então isso é que a direção Rubro Negra tá tentando evitar eh que não tenha atravessadores dos seus negócios e principalmente também, né? Que eh o os jogadores cheguem o mais rápido possível. Isso não vai ser possível por quê? É porque o aonde o Brasil tá buscando jogadores o os campeonatos estão em andamento, por exemplo, o campeonato paulista, ele está em andamento, né? Ainda tá na na reta final aí da primeira fase. Então os jogadores ainda teriam pelo menos mais uma semana, né? Aí chegando aqui teriam quinze dias de preparação até a série B do campeonato brasileiro, né? Apesar que esses jogadores já chegariam com o ritmo de jogo, né? Talvez por aí as coisas funcionassem, mas aí o Brasil teria que fazer um investimento alto. A informação que surgiu, né? No começo da semana né? Que o Brasil estaria interessado em alguns jogadores que vêm eh do Ipiranga, né? Mas para negociar com jogadores que vêm do Ipiranga, o Brasil teria eh que pagar multa, né? E nesse momento o Brasil não quer pagar multa. Bom, saída, bom, o Brasil tem perdido aí jogadores eh nos últimos nos últimos dias, né? Alguns jogadores que não vão ficar. Bom, a informação de agora é que esse aqui ó, tá do meu lado aqui ó, o André Krobel tá fora, né? Tá fora, inclusive já está em Florianópolis, vai ser jogador do Figueirense, vai disputar a série C do campeonato brasileiro. O André Krobel começou muito bem, né? Ele iniciou a série, a o campeonato caúcho como titular, iniciou muito bem, fez boas partidas, inclusive tem um belo gol marcado na arena contra a equipe do Grêmio, mas depois com a chegada do Vidal, Vidal entrou em forma e o Vidal acabou tomando a condição de titular em alguns jogos, né? Até na reta final, no jogo contra o Juventude, o André Krobel começou a partida entre os titulares com o Vidal no banco de reservas, né? Ele foi bem, aí eu não sei se de repente ele tem que receber uma proposta muito superior a do Brasil pra ele poder sair, mas o fato é que ele já está em Florianópolis, vai ser reforço do Figueirense pra disputa da série C do campeonato brasileiro. Agora o Brasil volta a buscar um lateral direito no mercado. E a informação que temos é que o técnico Cláudio Tenkat, ele gostou muito do lateral direito Marcelo, né? Disputou o último campeonato gaúcho pelo Pelotas, série D e também o campeonato gaúcho pelo Pelotas. Ele gostou muito desse jogador, inclusive depois do Brapel ele e até antes do Brapel ele acabou elogiando muito eh o Marcelo e pode ser que o Marcelo apareça no estádio Beto Freitas, né? Não sei, não tenho nenhuma informação a respeito, mas o Zoom ele tá muito forte e o Tenkat tá elogiando muito e agora com a saída do André Krobel, né? Né? Indo para o Figueirense, fica mais evidente, né? Que o Brasil está buscando um jogador pra essa função lateral direito. Então, é outra informação que acabou surgindo na manhã desta quinta-feira foi a respeito do Marcelo Pitol, né? O Marcelo Pitol chegou a ter uma conversa, né? Entre o Claudio Fabrício Montanelli, depois do jogo entre o Brasil e Caxias aqui em Pelotas, chegou a ter um início de conversa para que o Marcelo Pitol viesse disputar o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Grêmio Esportivo Brasil. Mas o fato é que a comissão técnica avalia como o Matheus Nogueira como titular e o Marcelo como o substituto imediato, né? Há muita empolgação no Beto Freitas em relação a utilização eh do Marcelo. Eles acreditam que o Marcelo possa ser sim um um ativo muito forte é do Grêmio Esportivo Brasil. Bom, e pra gente fechar aí o noticiário do Chavante, né? O Brasil que na manhã de ontem, né? Quarta-feira acabou anunciando aí a prorrogação, né? Numa numa cerimônia restrita, né? Para dirigentes também, para eh dirigentes também do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, né? Banho do Sul, o Brasil acabou renovando aí, prolongando a parceria até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Certo, galera? Então eu já queria pedir pra você aí deixar o like, comentar, compartilhar, curtir, mandar pra todo mundo espalhar. Tem alguma empresa, quer fazer uma parceria aqui com o canal? Tem aqui abaixo nos comentários os links aí pra você entrar em contato comigo, pra gente fazer essa parceria aí, pra gente expandir ainda mais a tua empresa, é pra mais pessoas que estão consumindo o canal, tá chegando aí a números muito bons, eh os vídeos tão tendo ótimas visualizações, então é uma dica pra você anunciar também aqui no canal Rodrigo Oliveira Narrador, esse vídeo também vai estar disponibilizado no meu Instagram e também na página do Facebook, facebook.com barro Rodrigo Oliveira Narrador, o Instagram Narrador Rodrigo já apareceu aí ao longo do vídeo, os endereços pra você acompanhar, mas estão aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau.